Foi de São Paulo que a equipe piauiense de Fute 7 trouxe o título de campeão brasileiro de 2020. A galera do Resenha goleou o Botafogo do Rio de Janeiro pelo placar de 5x1. Logo no começo da partida, quem saiu atrás foi o Resenha, que sofreu o primeiro gol. Mas depois, o time não deu mais espaço e abriu caminho para Neguim, Vassoura e Sadam, marcarem os três primeiros. Rani Elson e Ted Love fecharam a goleada no time carioca. GOOOOOOOL! Ted Love! Eu encaro sempre como, costumo dizer, eu encaro sempre como o primeiro, né? Eu tenho um carinho enorme por cada conquista minha dentro da modalidade. Essa não vai ser diferente, ela tem um gostinho especial porque eu saí da minha zona de conforto, eu estou em outro estado, processo de adaptação com a minha família, e eu não deixei que isso me abalasse, tive a ajuda dos meus companheiros de equipe e no final, graças a Deus, eu consegui dar o meu melhor e a gente sagrar campeão. É muito gratificante a gente poder fazer um gol numa final tão importante para o Resenha, né? Que é um time muito grande aqui no Piauí e já no cenário nacional, né? Então, fico muito feliz em poder ajudar a minha equipe, dar o melhor de mim. E muito gratificante fazer um gol na final para a conquista do título do brasileiro para a nossa equipe, o Resenha. Durante o campeonato, o time marcou 30 gols e competiu com 24 equipes, até chegar ao título inédito. Primeiramente, eu gosto sempre de agradecer as famílias dos jogadores, né? Porque eu fico naquela torcida esperando os jogadores estarem em casa, então, o que eu tenho que agradecer é porque a gente está sendo hoje, no esporte, uma referência para o Piauí, né? Então, a gente conseguiu evoluir bastante no Fute 7 na modalidade, somos referência na modalidade, então é bastante gratificante para a gente essa conquista, né? Não fica só no Nordeste, não só no Piauí, mas nacionalmente bastante reconhecido, né? A gente tem vários jogadores de referência na modalidade, o Vassoura mesmo é o melhor jogador de Fute 7 do mundo, está com a gente aqui no elenco, tem o Pop Ted Love, que é o artilheiro piauiense, a gente tem o Baton também que joga no Catar, Futsal, está aqui, o Pop Daba, o Sadank, que deram entrevista. Então, tem vários jogadores nomeados no cenário nacional que fazem parte do elenco. Com a conquista, o time soma o seu segundo título nacional, o primeiro foi a Taça Brasil de 2019, e agora, o brasileiro, e para 2021, o Resenha já tem vaga garantida na Libertadores. A expectativa é a melhor possível, a questão de estrear, aquela questão da vontade de jogar a Libertadores, a competição em si é normal, né? Eu acho que todo atleta, até a comissão, está ansioso, mas assim, nós da comissão, como presidente, a gente tem que colocar os atletas, ter os pés no chão, trabalhar como estamos trabalhando, sempre focando ter humildade, simplicidade nas nossas ações, nosso comportamento dentro e fora de campo, para que o resultado seja o resultado que foi do Campeonato Brasileiro, o título. A expectativa da competição que chega aí agora, que é a Taça Brasil, a gente vai buscar o bi, a gente continua do mesmo jeito, trabalhando, focado, um único objetivo, todo mundo junto, unido, a família Resenha está ali, todo mundo pelo mesmo objetivo, então, estou ansioso, como qualquer outra competição, que a gente fica ansioso, mas a gente vai para a busca desse bicampeonato para o Piauí. Oh, isso aqui é geia! Oh!